Livro Devoção a São Miguel Arcanjo Padre Juan Eusébio Nierenberg Capítulo 3 A excelência da natureza e graça de São Miguel Em tudo São Miguel é grande, em tudo é admirável, na perfeição e beleza de sua natureza, no excesso de sua graça e merecimentos e na dignidade de seu ofício. Sua natureza intelectual é da classe mais nobre e pura de quantas Deus nosso Senhor criou, porque conforme o sentimento da igreja é o maior dos anjos, seu príncipe e capitão e, por conseguinte, o do coro supremo dos serafins, de sorte que está no sumo grau de todo ser criado. Pelo que disse Pantaleão de Ácono que havia alcançado São Miguel o primado entre o ministro do fogo, isto é, entre os serafins, aos quais chama assim o real profeta Davi e, como tal, diz o mesmo autor que canta com grande confiança o canto dos serafins, Santo, Santo, Santo. Supõe, Pantaleão, que São Miguel é o supremo dos serafins, como provam Belarmino, Catarino, Cerário e outros graves doutores e também o supõem muitos santos e padres. São João Crisóstomo, em sua liturgia, depois da Mãe de Deus, invoca São Miguel, ao qual não somente chama por maior príncipe da milícia celeste, senão das virtudes, as quais são espíritos superiores às três ordens da primeira hierarquia e estão na quinta ordem pelo que supõem ser São Miguel mais que arcanjo, mais que principado, mais que potestade e mais que virtude, significando ser de ordem muito superior. Exprimeu ainda mais São Basílio na humilhia que fez sobre os anjos, chamando a São Miguel, capitão dos supremos espíritos, que em dignidade e honra se avantagem a todos os demais espíritos supremos. Também diz São Lourenço Justiniano que assim como Lúcifer é o superior dos maus espíritos, assim o é São Miguel Arcanjo dos espíritos bons e santos. Pela mesma razão, chama o Cefrônio corifeu dos anjos, que quer dizer o primeiro, o mais excelente, o sumo de qualquer bem e o que está posto sobre a cabeça. Também é assim que o pontífice romano, no decreto que escreveu ao bispo Cipóntino, determinando como pontífice sumo o que se havia de fazer na congregação da igreja de São Miguel, chama o sumo ministro do trono da Santíssima Trindade. Chama assento ou trono da Santíssima Trindade as três hierarquias dos anjos que servem de autorizar a estupenda majestade das três divinas pessoas. Pelo que se diz na Escritura, que Deus se assenta sobre os querubins e se chamam tronos, os espíritos da primeira ordem da Suprema Hierarquia. Pois, ser o sumo das três hierarquias de anjos não pode se dar sem que se seja superior aos tronos, aos querubins e aos próprios serafins. Disso decorre que, sendo São Miguel o serafim, o chamam o arcanjo, que quer dizer príncipe dos anjos. porque não é serafim somente, senão o maior deles e seu príncipe, pois o é de todas as ordens e hierarquias angélicas. De sorte que não se chama arcanjo porque seja do corpo dos arcanjos, senão porque, sendo do supremo coro, é também o principal deles, como príncipe de todos os anjos. Isto é o que notaram estil e molano. Disse São Miguel o arcanjo não porque seja da ordem dos arcanjos, senão porque é a cabeça e capitão dos anjos. De maneira que este glorioso espírito está na mais elevada ordem de ser natural que Deus criou, excedendo com grandes vantagens as naturezas inferiores. Confirma isto o que percebem, segundo a doutrina de São Dionísio, alguns doutores. Que são nomeados na Sagrada Escritura alguns anjos com nomes distintos de seu coro e classe, por razão de algum particular ofício que fazem proporcionado aquele nome ou por outra razão conveniente. E assim Lúcifer, sendo da natureza dos serafins, não se chama senão querubim. Esta altura da perfeição natural do arcanjo São Miguel se pode inferir pelo número de graus com que se avantagea e sobe e prefere a perfeição das almas. Porque se a alma racional, que é o ínfimo grau nas naturezas capazes de razão, excede de tal maneira todas as demais naturezas desse mundo elemental que vale mais que vale mais uma única alma que todo o resto do mundo e de milhões de mundos que houvessem como este ou melhores, ainda que o sol luzisse em cada um cem vezes mais e as estrelas se tornassem sóis e os céus fossem mais puros e a terra se tornasse mais bela, de modo que os seixos se convertessem em carbúnculos e as pedras em diamantes e os campos se empedrassem de esmeraldas. A beleza e luz de milhões de mundos tão admiráveis e preciosos não tem que ver com a perfeição natural de uma única alma. E esta tão grande perfeição e beleza da alma é menor e muito pequena em relação à beleza natural dos anjos. De modo que o menor anjo de todos a excede e como entre os anjos há diversas espécies, graus e hierarquias de sorte que uns aos outros se vão excedendo ao passo que o grau intelectual excede o racional, o angélico, o humano vem a ser que os de classe superior encontrem incomparáveis vantagens à beleza natural da alma. E como os serafins são os de mais superior esfera entre os anjos e São Miguel seja deles, a beleza de sua natureza vem a ser admirável e admirabilíssima. Pode-se declarar isto pela distinção que fazem muitos doutores dos dois mundos, um material e outro intelectual, porque assim como no material há diversas sortes de elementos e naturezas corpóreas que umas às outras se vão excedendo com crescidíssimas vantagens, assim também no intelectual a diversos graus de espíritos que se vão uns aos outros avantajando com grandes excessos de beleza e perfeição. Considere-se, segundo isto, quanta diferença há entre a Terra, que é o mais ínfimo corpo, ao céu cristalino ou empírio, e com quantos graus de excesso é ultrapassada. Há a Terra se avantagem à água e quanto a água excede o ar em pureza, claridade, quantidade e outras qualidades, porque não tem que ver o globo de terra e água com a esfera dilatadíssima do ar, pois ao passo que este elemento superior excede os mais inferiores, ele é excedido pelo fogo em toda perfeição, em qualidade, quantidade e lugar. da mesma forma, há sobre esta esfera inferior do fogo outras mais superiores, que com iguais maiores vantagens a excedem e se vão excedendo, porque a esfera onde anda a Lua é muito mais superior, e assim as dos outros planetas, e sobre elas com incríveis vantagens o firmamento e sobre todo o material do céu empírio. De sorte que, sendo tão grande vasta terra, venha a ser um ponto com respeito à esfera mais baixa do céu, e este é outro ponto com relação ao que lhe é superior. E todo este globo elementar, ainda que tão belo, é como um carvão se comparado à beleza e perfeição do último céu. E não há dúvida que, comparados com o material do céu empírio, serão a Lua e as estrelas e o Sol como manchas apagadas na água. Suposto isto, pode-se inferir algo do excesso que fará a São Miguel, mesmo no natural de sua substância intelectual, a todas as naturezas inferiores. Porque assim, como o grau angélico excede a alma, assim também os anjos excedem os arcanjos, e a estes os principados e virtudes, e a estes as dominações, e a estas os tronos, e a estes os querubins, a maneira como vão se excedendo às esferas elementares e celestiais do mundo material. E como sobre todos os demais graus de espíritos criados, São Miguel está com os serafins, sua beleza e perfeição está acima de nossos conceitos e é de admiração rara e maravilhosíssima. Toda esta grandeza e perfeição natural de São Miguel é muito estreita se comparada à sobrenatural porque é muito mais excelso esse espírito pela graça do que por sua natureza. Porém, o excesso de sua excelentíssima, nobilíssima e belíssima natureza é argumento das vantagens de sua graça e excesso de sua santidade e beleza sobrenatural. Pelo que disse Panta Leão de Acono, que São Miguel era a máxima e claríssima estrela da beleza e formosura angélica. Ele mesmo, desconfiado de poder dizer algo da excessiva formosura deste altíssimo serafim, disse-lhe Não se pode dizer com palavras o lugar de tua divina formosura e resplendor, pois desta tão excessiva beleza sobrenatural, a natural é apenas um indício. Porque nota Santo Tomás, a quem os demais teólogos seguem, que nos anjos se proporcionou sua graça com a natureza. De sorte que, na medida em que o natural eram mais perfeitos e nobres, nesta medida o Senhor lhes concedeu maior graça e mais excelentes dons sobrenaturais, mais luz intelectual, mais caridade e maior glória. Com este pressuposto, veja-se em que altura de santidade estará a São Miguel, pois, se sua natureza se adianta e sublima, tanto como dissemos, das naturezas dos anjos inferiores, que o engenho humano é incapaz de fazer conceito dela, qual será sua graça que, com o semelhante proporcional, se eleva e sobe sobre os outros? Qual será sua santidade? Qual sua claridade? Qual sua humildade? Verdadeiramente não pode nosso entendimento fazer conceito competente dela, porque não pode a consideração humana fazer conceito cabal da diferença que há entre o globo terrestre e o firmamento, apesar de serem corpos naturais e materiais proporcionados a nosso sentido. Como poderá compreender o excesso que fará o espírito de São Miguel, formosíssimo serafim, no imaterial e sobrenatural, que está acima de todo sentido e mesmo discurso natural? Por certo, não me espanto com o encarecimento de que se valeu o pantaleão quando ousou dizer que era infinita a multidão, isto é, a grandeza de bondade de São Miguel. Digníssimo, certamente, a este excelso espírito de veneração, digníssimo de todo respeito e honra, bem merece que o honremos os homens, pois que é tão superior aos demais anjos. Capítulo 4 Singulares Graças que foram comunicadas a São Miguel Transpassando-se a ele, por seus grandes méritos, a formosura sobrenatural e prerrogativas de Lúcifer. É chegado o dito de que o glorioso arcanjo São Miguel não somente teve graça proporcionada a sua altíssima natureza, se não também melhorada com muitas prerrogativas e adiantados favores, alcançando o grande aumento de graça superior, o que é uma rara singularidade neste supremo espírito. Porque, havendo Deus, nosso Senhor, criado outro anjo superior, eminentíssimo e supremo, ser afim sobre os demais, que foi Lúcifer, e rebelando-se este contra seu Criador, pelo insolente soberba que concebeu vendo-se tão formoso, levando consigo grande parte dos anjos, São Miguel, ainda que lhe fosse inferior, apesar disso, arrebatado de um ardente amor a Deus, nosso Senhor, e caridade pelo próximo e reconhecimento da infinita majestade de seu Criador, saiu a defender o partido de Deus, resistiu a Lúcifer e deteve outros anjos para que não caíssem, o que foi façanha tão grande aos olhos divinos que por ela mereceu que lhe fosse dado quanto se tirou de Lúcifer, de sorte que veio a ter São Miguel as graças que se deram ao anjo superior a ele, com o que se aumentou sua formosura e juntamente se lhe deu o ofício de capitão-general dos exércitos do Senhor contra os espíritos rebeldes. De modo que, a maneira que Joabe mereceu o ofício de capitão-general de Davi por aquele famoso feito de entrar o primeiro escalando o alcance dos gerbuseus, assim também São Miguel alcançou o primado a ser capitão dos exércitos celestiais por este feito admirável, ficando juntamente com as graças e favores que se haviam feito a Lúcifer. Isto seria de maior louvor em São Miguel se fosse assim o que o frater Francisco Ximenez afirma e a isto apontam sérios autores que São Miguel por sua natureza não é mais que do coro dos principados porém que por seu fervor zelo e serviço a Deus é superior a todos os demais anjos mesmo os da suprema hierarquia. De modo que aos que não igualou em natureza quer este autor que seja ultrapassado em méritos e formosura sobrenatural porém nisto é muito estreitar-se aos escolásticos fazendo São Miguel de tão superior classe e tão superiores méritos os quais sem dúvida os tem e a maior formosura de graça criada fora da virgem mas não lhe falta tampouco a natureza que é também superiora de todos os anjos do céu se bem que esta não tem que ver com a que alcançou por seus méritos nem é coisa de importância a perfeição da natureza com relação a sobrenatural da graça pois não impede a virgem ser de natureza inferior para ser rainha dos anjos para se ter ideia desta prerrogativa âm-se de ponderar os privilégios e graças que Deus comunicou àquele supremo serafim porque o que isso significa na Sagrada Escritura é muito chama-o princípio dos caminhos do Senhor porque as dádivas da onipotência divina resplandeceram nele tanto nas obras de natureza como da graça pois a flor o primeiro e principal de uma e de outra nele o pôs a nenhuma criatura Deus fez de natureza mais sublime e a nenhum espírito deu mais graça nem maiores excelências e todas se transpassaram em São Miguel esta é soberana providência da imensa liberdade de Deus que não quer que se malogre a graça que uma vez deu ou determinou dar e assim quando por sua culpa alguém a perde confere a Deus a outro pelo que aconselho o apóstolo guarda o que tens para que não receba outro a tua coroa e assim é que no lugar de um que cai Deus eleva a outro pelo que reprovado Saul foi eleito Davi condenado Judas foi escolhido Matias perdendo o gênero humano a graça original foi toda ela concedida e amontoada em Maria Santíssima Mãe de Deus assim também quando perdeu Lúcifer todas as suas prerrogativas e graças foram passadas para Miguel que recebeu a coroa do que não conservou Lúcifer vejamos o que diz o profeta Ezequiel daquele anjo apóstata antes que caísse e consideremos-lo cumprido em São Miguel tu és cero de perfeição cheio de sua sabedoria e perfeito em beleza estiveste no paraíso das delícias de Deus estavas coberto de gemas diversas sardônica topazio diamante crisólito onyx e jaspe safira carbúnculo e esmeralda trabalhados em ouro Ezequiel 28 maravilhado de tantas riquezas diz Ete que outra coisa que dizer o profeta se não declarar que estas pedras preciosas os imensos dons de graça em que foi criado Lúcifer tudo isso que foi Lúcifer é agora São Miguel e isso se verifica segundo a exposição deste lugar São Miguel é cero de perfeição porque entre os espíritos puros o que mais representa a Deus cuja imagem viva e límpida ele é também porque dá a outros forma e ser como o cero que imprime sua figura e assim quando viu Moisés algo de formosíssimo resplendor de São Miguel ficou também com resplendores saindo-lhe dois raios de luz e excessiva claridade do rosto também porque é o perfeito exemplar e formosura de toda virtude e santidade por cujo respeito se conservaram em seu estado inumeráveis anjos que não caíram dando-lhes este supremo espírito forma e exemplo de reconhecer e humilhar-se diante de Deus São Miguel está repleto de sabedoria na qual excede os querubins e é perfeito em beleza por ser de tantas maneiras formoso e admirável por sua natureza nobilíssima por sua graça abundantíssima e por suas prerrogativas singularíssimas a versão síria e arábica leem coroa de glória porque a coroa e glória dos anjos terem seus coros tão prime admirável obra da onipotência divina São Miguel está nas delícias do paraíso de Deus porque está no lugar mais glorioso mais favorecido e mais apreciável de Deus diante de São Miguel toda pedra preciosa se adorna e se embeleza isso declara São Gregório dos nove coros dos anjos por outras tantas pedras que o profeta conta porque tem São Miguel a perfeição de todos os noves coros angélicos e todos eles estão-lhe submissos em atitude de respeito finalmente ouro é toda a sua obra porque tudo quanto atuar neste admirável espírito é preciosíssimo e raro e ele é uma obra maravilhosíssima do braço onipotente de Deus tudo nele é ouro de caridade de Deus e do próximo pois abrazado de amor a Deus saiu a defender sua honra e zelosíssimo de caridade do próximo exercitou-a em inumeráveis anjos detendo-os para que não caíssem foi sem dúvida isto uma excelente obra de caridade pois deteve milhões de espíritos para que não cometessem pecado mais preciosa que o ouro foi esta caridade e nela fez mais bem que se convertesse sem mundos de homens e por conseguinte teve mais mérito porque como provam alguns graves teólogos assim como Lúcifer foi causa de que caíssem os anjos apóstatas assim São Miguel foi causa de que não pecassem os fiéis e estes anjos bons são mais numerosos que os maus com grande excesso e mais que sem mundos de homens pois se os merecimentos de São Paulo são tão grandes como admiramos todos e celebra a igreja por haver convertido alguns na Europa e Ásia somente quais serão os merecimentos de São Miguel por haver impedido mais pecados que de sem mundos de homens isto não é encarecimento se se considera a multidão inumerável de anjos que os teólogos afirmam que há não se pode fazer ideia exata do que por seu zelo São Miguel mereceu com razão o chama pantaleão estrela máxima e luseiro que acompanha o sol porque depois de Cristo que é o sol e a Virgem Santíssima que é a lua São Miguel é como luseiro que refugie mais em santidade e formosura espiritual que os demais santos anjos e homens justos por isso se nos propõe no Apocalipse tendo por rosto o sol por sumo excesso de sua claridade pureza e formosura espiritual com que sobressai entre os anjos como o sol entre os demais astros na Sagrada Escritura temos algum indício desta inexplicável beleza de São Miguel porque Moisés apenas por ver algo dela ainda que não totalmente mas apenas em vislumbre saiu como fora de si prorrompendo em mil louvores as grandezas divinas que nela reconheceu Êxodo 34 o caso foi que estando Moisés se comunicando com São Miguel como convigário de Deus cuja majestade representa o profeta lhe pediu que se lhe manifestasse e lhe descobrisse a formosura do rosto esse Miguel admitiu que ele o visse apenas pelas costas não na face porque não seria capaz de ver tanta formosura de modo que só se lhe concedeu que o visse em parte não como era em si a nobreza de sua natureza e grandeza de sua graça que representam o que Deus era e isto foi concedido a Moisés com tão grande prevenção que o anjo lhe disse que Moisés todo o bem porque todo o bom que chegamos a conhecer existe com eminência neste serafim mesmo não vendo inteiramente sua beleza que muito vivamente representa a divina então para que Moisés não visse por inteiro sua claridade e resplendor porque lhe seria incomparável manda-lhe que entre em uma caverna e por uma cavidade somente observasse e acrescenta que ele o acompanharia com sua destra porque era necessário tão especial com sorte e esforço toda a advertência foi necessária para tão pouca parte como viu Moisés da majestade beleza deste grande espírito porque não o viu senão de passagem como dizem pelas costas mas desta vista somente ainda que tão curta ficou Moisés cantando louvores das perfeições divinas que nela reconheceu e sua alma se encheu de tanto gozo espírito e luz que redundou no corpo lançando raios de luz disse o semblante tão grande a formosura sobrenatural deste grande príncipe dos anjos ainda que esboçada toscamente em representações impróprias disse que ainda não se mostra senão pelas costas não pelo rosto supondo ser isso impossível de levar ao fluxo humano enquanto está nesta vida e assim também quando apareceu a agar escrava de Abraão foi com seu rosto coberto também no novo testamento a lei da graça depois que há maior conhecimento e luz das coisas sobrenaturais como a que alcançaram os apóstolos e mais um tão grande apóstolo como São João evangelista foi tanta formosura do anjo que se lhe apresentou que não a pôde suportar ficando em seu estado e assim caiu por terra de admiração e espanto é muito de ponderar isto porque havendo estado presente São João num bom de tabor e visto a beleza corporal de Cristo transfigurado parece que não se espantaria mais com qualquer outra beleza e no entanto fez maior demonstração a aparição deste anjo que a vista do corpo de Cristo glorioso tendo esta sucedido primeiro quando parece que tinha pela novidade maior causa de admiração e se porventura este anjo que apareceu a São João não foi São Miguel ainda é maior indício de sua inexplicável formosura pois o anjo inferior mostrou tal excesso dela digno por certo de admiração São Miguel digno de grande veneração digno de grande de estima e amor mas or amém amém amém